A equipe Pequeno Dragão do município de Rolim de Moura tem se destacado em todas as competições que participa. Nesse final de semana, estará em Jiparaná, competindo a terceira fase do estadual Karate Interestilos. Estamos aqui com o Sensei, que ele vem falar, além dos destaques da equipe Pequeno Dragão, qual que é a expectativa para esse campeonato? A expectativa está muito boa. Apesar que nossa equipe será a terceira maior equipe presente, a casa de Paraná é muito forte. E esse ano, a equipe Nakayama de Colorado vem muito forte. Inclusive, a previsão deles é trazer 200 atletas, só eles. Inclusive, pelo primeiro ano, depois de uma década, corremos o risco de perder o título estadual. Nós estamos invictos há 10 anos. Mas vamos lá batalhar. Nós estamos indo com 93 atletas, 171 atletas da Pequeno Dragão de Rolim de Moura e 22 atletas da Pequeno Dragão de Vilhena, que é da minha sobrinha Bruna. Vamos lutar até o último instante para tentar reverter esse resultado e talvez tentar conseguir o 11º título estadual. E no mês de novembro, estaremos indo para São Paulo, Itapecerica da Serra, disputar o Campeonato Brasileiro. Estou levando 10 atletas para competir, já confirmado, com passagem comprada. Logo após cerrar o estadual, começo um treinamento mais forte, preparar a equipe para disputar o nacional. A atleta Catiussi Adriele já é medalhista pelo Brasileiro de 2018. E tem o Bolsa Atleta Internacional. E está em busca de novos títulos nessa competição. Eu gostaria primeiramente de agradecer ao governo do estado por me patrocinar pelo Bolsa Atleta. E só com isso eu consigo ter acompanhamento de nutricionista, consigo ter uma alimentação mais focada para o treino, para a minha resistência, para a minha musculatura, para tudo. Então, primeiramente, agradecer. E os meus objetivos a serem alcançados serão conseguir uma boa colocação em luta ou em catar nesse, porque ficou empatado, então, tentar nessa última fase. E, para o brasileiro, alcançar o nível acima do que eu consegui no passado. A preparação para essa modalidade, que é o Karatê, é muito complicado, porque a gente tem que sempre batalhar, batalhar, para estudar, para trabalhar. E tem que ter o tempo para treinar o Karatê, porque se você não fazer direito o treino, você não consegue ter um bom rendimento na luta ou no catar ou nas categorias que são em equipe.